Olá, quarenteners, tudo bem? Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar pra vocês um pouco sobre a história do racismo relacionado aos chineses em relação aos Estados Unidos, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias, do canal que estão aqui embaixo, aparecendo pra você. Vocês devem estar aí na casa de vocês acompanhando o processo da quarentena. E tem rolado muita fake news, muita, muita, muita fake news. Infelizmente, em relação à questão do governo chinês, em relação aos chineses, tá rolando muito preconceito, muita discriminação, inclusive racismo mesmo, né? A ideia de que o chinês é uma categoria específica, uma raça no contexto sociológico, obviamente, um povo, uma identidade negativa, né? Isso tem sido construído pelo governo Trump, isso tem sido construído pelo governo Bolsonaro, aqui no Brasil, pelos seus filhos, inclusive. E também por outras pessoas que propagam essa ideia do chinês ruim, sujo, errado, exótico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou falar pra vocês a partir de uma perspectiva histórica, tá? Eu vou falar pra vocês principalmente a partir de uma perspectiva mais ligada à questão lá dos Estados Unidos no século XIX. Por que que eu vou fazer dessa forma? Olha, porque, na verdade, a gente vai falar, eu quero falar pra vocês sobre essa questão mais atual, pra tentar desmistificar um pouco, trazendo alguns argumentos de cientistas e pessoas que fizeram bons artigos e bons vídeos sobre isso, né? Falando como a questão do vírus ter surgido lá na China não significa que a culpa é de alguém especificamente, que isso tem a ver com certos hábitos, e que quando a gente analisa a partir dessas lentes culturais a partir do Brasil, o que a gente tá fazendo é adotando um certo ponto de vista e adotando um certo determinismo cultural, né? A partir do que a gente pode ou não aceitar, ou do que é correto ou não, ou dos hábitos que a gente considera adequados ou não. Sendo que muitas dessas coisas são questões e convenções culturais, né? Se nós pegarmos um país ou pra outro, um vai olhar pro outro e falar meu Deus, isso eu não gosto, ou então isso eu não gosto. Depende, né? Cada país vai olhar de uma certa forma pra hábitos de alimentação, de higiene, de costumes gerais, de polidez, quaisquer que sejam esses critérios, tá? Então, nós vamos fazer um vídeo ainda sobre isso mais pra frente, mas agora eu vou falar pra vocês que, pra mostrar, na verdade, que essa questão do racismo em relação aos chineses não é de hoje, ela é historicamente construída, e essa ideia do exotismo relacionado à Ásia e essa construção que tenta trabalhar com dicotomias do bom, do exótico positivo e do exótico negativo, não data agora do coronavírus, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre história, né? Pra aprender um pouquinho também sobre como é que eram as relações Estados Unidos e China lá no meio do século XIX, no 1840 mais ou menos, até o finalzinho do século. Bom, então vamos lá. O que aconteceu? Os Estados Unidos, ele passou por um processo de expansão econômica, industrial muito forte, principalmente depois da expansão geográfica, né? Territorial que aconteceu ali no século XIX, na primeira metade do século XIX. A gente teve uma expansão proeste enorme, muito grande do país, e com essa expansão houve uma necessidade de mais trabalhadores, pessoas pra ocupar esse território, e não só isso, ocupar, trabalhar e poder gerar também riqueza. Era um período de expansão muito grande das ferrovias, e veio junto nesse processo a ideia, o grande sonho de construir uma ferrovia transcontinental, ou seja, uma ferrovia que conectasse o Atlântico ao Pacífico, conectando os dois lagos, portanto, dos Estados Unidos, gerando uma capacidade muito maior, portanto, de transporte de cargas e pessoas, agilizando muito a comunicação, os transportes, e também a questão das mercadorias. A partir disso, a gente precisava de gente, né? E onde que a gente vai buscar essas pessoas? A China passou por um boom populacional de 275 milhões de habitantes no final do século XVIII, 1779 mais ou menos, eles foram pra mais de 420 milhões de habitantes em 1850. Ou seja, a população quase dobrou. E aí fica um questionamento. Pensa só, hoje nós ainda temos muitos problemas, né? A China precisa importar muito alimento, precisa importar muita coisa pra garantir o consumo e a renda da sua população. Imagina naquela época, com um salto populacional tão grande e tão rápido. Essas pessoas tinham problemas de moradia, de alimentação, de trabalho. Começaram a surgir daí, então, empresas, grupos que faziam o transporte de migração mesmo pra que os chineses pudessem sair do lado do território chinês e fossem pra outros países trabalhar, portanto, como mão de obra barata. Essas empresas, na verdade, elas eram administradas pelos coiotes, né? Que é o nome que a gente dá pra aquelas pessoas que fazem a travessia do México pros Estados Unidos, né? Esse comércio era chamado de Cooley Trade. Um comércio coiote, na verdade. Um comércio de imigrantes. Esse comércio vai ter uma base muito forte em Macau, na China, que era um território português. Foi território português durante muito tempo. E dali, a gente teve uma aproximação muito forte, na verdade, com a América do Sul, inicialmente. Então, muitos mercadores, muitos Cooleys, que é o nome que a gente dá pra essas pessoas, faziam transporte de chineses ali de Macau, de vários chineses que vinham de diversas regiões do país. De Macau, eles iam principalmente pra Cuba, Panamá, Peru e outros países sul-americanos, tá? Então, havia um transporte muito forte em relação a esses países. Os americanos começaram a descobrir o Cooley Trade, né? Esse comércio, a partir da interação com os chineses e com os Cooleys em Havana, em Cuba. Porque a interação entre Cuba e os Estados Unidos sempre foi muito grande, né? Os americanos sempre tiveram investimentos enormes na ilha. E por isso, então, eles foram percebendo a entrada de chineses, perceberam também que ali havia uma oportunidade de trazer imigrantes de uma mão de obra, portanto, muito barata pra atuar dentro do seu país. Muito mais barata, inclusive, que a mão de obra europeia, que sempre pautou, em geral, a migração dentro dos Estados Unidos. Vamos fazer uma pausinha. Deixa eu explicar pra vocês como é que era a primeira visão que os americanos tinham em relação aos chineses. A primeira visão, na verdade, sempre veio de fora. Nunca veio de um contato direto, nunca veio de uma interação direta. Ela foi construída muito a partir de comerciantes, diplomatas e missionários. Então, essas pessoas, elas tentavam construir, elas construíram, na verdade, ou imaginaram em relação ao chinês. E era o imaginário de um grande exótico. O chinês era exótico demais, era muito diferente. Só que era um exótico no sentido da beleza, das artes, a ideia da seda, da caligrafia, daquelas roupas diferentes, da arquitetura. Era uma coisa meio longínqua, meio distante. Não se falava tanto, ou pelo menos não se dava tanto foco, por os outros aspectos. Especialmente porque essas pessoas, elas tinham um contato muito específico, né? Então, era diferente. Nós vamos ver que a interação direta com os chineses vai causar uma, na verdade, uma transgressão dessa visão. Então, essa primeira visão de exotismo, ela era razoavelmente positiva. Na verdade, ela é uma positiva ou neutra, né? Na ideia de que é o outro, mas que eu olho de fora, de longe, e que eu aprecio, de certa forma, sem necessariamente chegar perto de mim. A entrada de chineses vai acontecer principalmente quando a Central Pacific Railway Company e a Union Pacific Company começam a fazer a construção dessa ferrovia, né? Eram várias empresas que estavam agindo ali para construir uma ferrovia que era enorme. Elas começam, então, a ver a necessidade de trazer trabalhadores. E aí, elas começam a fazer essa entrada de chineses junto com os coulis. Essa entrada com os coulis dos primeiros chineses, ela já vai começar a ser mal vista. Por quê? Já muita gente começava a falar que pareciam navios negreiros. Já começava-se a fazer uma comparação em relação ao povo escravizado que saiu da África, tirado à força e levado para os Estados Unidos. Então, muita gente já começou a falar o seguinte. Ah lá, vocês estão trazendo pessoas similares aos negros. Nós não queremos os negros. Eles, para nós, são um grande problema, até hoje. Então, a gente vai trazer mais um povo que vai virar mais um problema. Vejam bem, né? Como é que essas categorias analíticas são colocadas para o outro. Para o negro, para o chinês. Sempre para essa construção baseada na cor, na ideia de raça, nessa lógica de alteridade. Então, a partir de 1840, uma subsidiária dessas companhias, a Crooker Company, vai começar a fazer o processo de trazer os chineses para os Estados Unidos. Elas só vão conseguir efetivamente uma autorização do Congresso americano a partir de 1862, quando a Crooker Company consegue convencer os legisladores de que era necessário aumentar a mão de obra rapidamente para a construção da ferrovia. Isso também acontece por causa da própria Guerra Civil, né? A gente vai ter ali uma confusão muito grande no país. Então, o Congresso vai ficar muito dividido. Vai ter um número maior de pessoas ligadas à União. Então, há um foco maior nos próprios republicanos do que os democratas. E aqueles secessionistas, os grupos dos Estados do Sul, que eram muito contrários à entrada de chineses, principalmente, não vão votar. Então, por isso que a gente tem uma aprovação dessa entrada de chineses no país. De 1866 a 1869, a gente teve uma entrada de mais de 10 mil chineses. E essas companhias lucraram mais de 5 milhões e meio de dólares, o que, para a época, era muito dinheiro. Ainda hoje é muito dinheiro, obviamente, mas se a gente for fazer alguma correção, isso seria muito mais grana. Uma das coisas que atraía muito os chineses, né, que fazia com que os chineses fossem muito bem-vindos no país, era que eles recebiam menos que os brancos, em geral, muito menos. Os brancos recebiam entre 30 e 60 dólares por mês. E os chineses recebiam, no máximo, 30 dólares. Só que os chineses tinham que arcar com os próprios custos de moradia e alimentação, enquanto os brancos recebiam moradia e alimentação mais o seu salário. Esse número, inclusive, vai saltar para os 20 anos de migração para algo em torno de 100 mil chineses. É muita gente que entrou no território americano, tá? E aí, no começo, havia muita, realmente, relutância dessas empresas, dessas pessoas de aceitarem a entrada de chineses. Mas aí, a Crooker Company fez o seguinte, lá no comecinho. Deixa eu entrar 50 chineses para a gente ver como é que é e para mostrar para vocês como é que eles são bons trabalhadores. E eles conseguiram convencer por causa disso. Esses 50 chineses que trabalharam, eles não reclamavam do tempo de trabalho, eles não faltavam ao trabalho, eles eram muito eficientes. E eles quebraram toda a argumentação de que os chineses eram fracos, tinham baixa estatura, não tinham conhecimento técnico e não conseguiriam atuar da mesma forma que os brancos. Então, esse argumento caiu por terra e mostrou-se, na verdade, bastante lucrativo atrair chineses. A razão pela qual eles fizeram isso. A relação entre chineses e chinesas também é uma peculiaridade. A relação era de 15 para 1. Ou seja, para cada chinesa que entrava no território americano, já tinham entrado 15 chineses. Isso mostra que eles eram majoritariamente homens, os que entraram no território. Muito focado na ideia de uma mão de obra, um trabalho físico, então em profissões mais ligadas ao que era considerado opções masculinas de trabalho. Os chineses começaram a se organizar também, eles não ficaram completamente isolados e soltos. Eles criaram associações de distritos regionais baseadas nas suas províncias de origem. Isso gerou uma grande associação, um conjunto, que tem um nome que eu vou colar, porque é muito grande, que é o Chinese Consolidated Benevolent Association, que tornou-se depois conhecido como as Chinese Six Companies. Grandes seis companhias relacionadas às seis grandes regiões de onde mais vinham os chineses, que eram organizações que tentavam ajudar, organizações de ajuda mútua, que tentavam trazer esses chineses, dar o mínimo para eles no começo da ida deles aos Estados Unidos. Então foi uma forma que eles encontraram de tentar garantir um pouco dos seus direitos, de tentar fazer algum tipo de pressão e manter-se unido dentro do país. Além disso, nesse período aí, os chineses não tiveram ajuda nenhuma para se integrar dentro do país. Eles tiveram que ocupar os trabalhos mais perigosos, que lidavam com fogo principalmente, ou explosões, coisas do tipo. E eles dormiam e comiam separados dos brancos. Inclusive, a questão dos hábitos é muito interessante. Os chineses comiam muito arroz, peixe, vegetais e outros alimentos mais típicos, ostras e alguns caldos, que eram mais ligados à culinária asiática. E eles mesmos tinham que pagar pela sua comida, lembra? Tem esse detalhe. Os brancos comiam bife, feijão, batata e pães. E ganhavam a sua alimentação já dentro do seu salário. Uma grandíssima diferença está na questão do consumo de bebidas. Os chineses bebiam só chá, portanto, eles sempre esquentavam a água que chegava para eles. Era uma forma que eles encontraram de tentar evitar, inclusive, o contágio de doenças. Enquanto os brancos, em geral, bebiam água de córregos e rios. Ou seja, era um contato direto com a água e não se esquentava a água. Não à toa, os brancos tinham muito mais doenças também. Os brancos eram notadamente o grupo que tinha muito mais diarreia e desenteria. Ou seja, enquanto os chineses te pegavam poucas doenças e tinham esses hábitos que geravam uma alimentação mais saudável, portanto, mais resistentes, os brancos, em geral, ficavam muito mais doentes e faltavam muito mais ao trabalho. Além disso, os brancos tinham o hábito de ingerir muito álcool, muita bebida alcoólica, o que gerava brigas, o que gerava ressaca, as pessoas faltavam muito ao trabalho e também problemas relacionados à questão da saúde. Enquanto os chineses evitavam bastante consumo de bebida alcoólica, portanto, faltavam menos também. Uma última coisa relacionada aos hábitos é que os chineses tomavam banho regularmente e lavavam suas roupas e as trocavam de uma forma também irregular, enquanto os brancos, em geral, não tomavam tantos banhos, tomavam banhos muito espaçados e usavam a mesma roupa durante muito tempo. Falando aqui um pouquinho da questão da higiene. Em maio de 1866, os chineses fizeram uma grande greve em que eles exigiam um aumento do salário para pelo menos 40 dólares por mês, o fim dos castigos, o tratamento melhor e também o fim da proibição de buscar outros empregos fora das companhias ferroviárias. O que as companhias ferroviárias fizeram foi cortar os suprimentos e alimentação dos chineses, o que obrigou a que a greve tivesse seu fim. A gente pode pensar que nesse momento, ah, vou evitar trazer mais chineses. Não, pelo contrário, né? A gente teve uma expansão muito grande até o final da década de 60 ainda de chegada de chineses dentro dos Estados Unidos. A partir da década de 70, a gente vai ter uma mudança dessa relação com a China. Isso porque em 10 de maio de 1869, a ferrovia transcontinental vai chegar ao fim. Sua construção vai acabar. E aí muitos desses chineses vão olhar pro lado e falar pra onde eu vou. E aí que a nossa história começa a complicar. Veja bem, eu falei pra vocês que lá no começo a gente tem uma relação de exotismo muito positiva, né? Uma questão de distância das artes, de uma certa beleza, do que tá de fora. É uma coisa meio excêntrica. Sabe aquela coisa nossa? Que beleza exótica? Não, cuidado com esse tipo de elogio, tá? Porque tem essa coisa assim, você é diferente, você não é uma beleza normal, você é uma coisa meio à parte. Tem essa questão de alteridade. Depois, começaram a ser questionados. Ah, será que eles são fracos? Eles não conseguem ter estatura suficiente pra fazer as coisas? Eles não são bons, não tem conhecimento técnico? Mostrou-se o contrário. E a partir desse momento, eles começaram, inclusive, a ser chamados de celestiais. Eles eram anjos celestiais. Cobravam pouco, trabalhavam muito, eram eficientes e entregavam tudo aquilo que a gente pedia pra eles. Olha como é que há uma oscilação da construção da identidade chinesa nesse período. Com o fim da construção da ferrovia transcontinental, isso vai mudar totalmente de novo. Sabe por quê? Os chineses agora vão começar a ir pra cidades. É, quando eles estavam na construção das ferrovias transcontinentais, eles moravam lá perto da construção mesmo. Ou seja, bem afastados das cidades, em lugares completamente ermos, longe, né? Não tinha a menor relação ali com a questão urbana. Agora, a gente vai ter o contato direto desses chineses em relação aos americanos. Por quê? Eles olham e falam Bom, eu preciso trabalhar. Eu preciso, de alguma forma, garantir um sustento. Eu já tô aqui, vou fazer o quê? Não tem como eu simplesmente sair e voltar. Eu preciso de dinheiro ainda, eu tô trabalhando pra mandar dinheiro. Ou pro próprio sustento. Na China, não tinha essa opção pra muitos deles. Então, eles vão principalmente pra costa oeste, pro estado da Califórnia, também pra Nevada, Oregon, mas principalmente ali pro estado da Califórnia. Uma das cidades que mais vai receber os chineses é justamente São Francisco. Não é à toa que a gente tem uma Chinatown enorme em São Francisco, uma cultura, uma relação cultural muito forte de São Francisco com a China ou de grupos chineses, asiáticos em geral. Vem muito dessa época. E aí, alguns fatores vão começar a construir uma nova imagem desses chineses agora. Ou resgatar uma imagem negativa, reconstruir essa identidade. Primeira questão da aparência. Eles eram considerados femininos, afeminados, sem barba, fracos, de baixa estatura, estranhos, diferentes, né? Essa questão do fenótipo. Tem ainda a questão do idioma. O chinês é uma língua difícil, pelo menos pra nós que não temos nenhuma familiaridade, né? O jeito de escrever, o jeito de falar, algumas questões relacionadas, por exemplo, ao sobrenome, nome. A gente aqui chama nome, sobrenome. Isso gera uma confusão. Tanto que muitos chineses lá eram chamados de Zhou, John, Adam, pra poder facilitar nessa relação da construção do outro. Ah, pelo menos eu te chamo de alguma coisa. Era meio assim mesmo o que tinha nessa época. Então havia uma dificuldade muito grande em relação ao idioma. A proximidade, ou seja, aquelas pessoas, os celestiais, eles eram celestiais enquanto eles estavam longe, estavam afastados, estavam fazendo o que eu precisava que eles fizessem lá nas ferrovias. Agora que ele tá aqui do meu lado, aqui na minha cidade, tá aqui comigo, eu tenho que ficar desbarrando nele, não entendendo essa língua estranha, eita, agora eu não quero mais, agora eu não gostei. Essa proximidade começa a gerar atritos. Atritos que vão virar, inclusive, violência física e verbal. E uma zombaria por causa da questão da pronúncia. Muitos chineses começaram a aprender inglês, só que por causa de questões da própria língua, uma dificuldade muito grande, eles não conseguiam pronunciar certas palavras. O que era muito criticado e virar motivo de zombaria pelos americanos em relação aos chineses. Além disso, os chineses usavam bastante ópio de forma recreativa, como os próprios americanos usavam outras substâncias de forma recreativa. O uso do ópio não era bem visto pelos americanos, então era mais um motivo de criar essa ojeriza, desse afastamento. E aí os chineses, por causa de todas essas percepções, foram ocupando, inclusive, cargos e profissões mais ligados, geralmente, às mulheres, por assim dizer, especialmente naquela época, de lavanderia, de cozinha e coisas afins. Então é muito comum, não é à toa, que surgiram muitas lavanderias e restaurantes de chineses nessa época. Por isso que tem muito esse clichê de certos tipos de comércios relacionados aos asiáticos, nos Estados Unidos, principalmente. Isso tem a ver porque eram as profissões e ocupações permitidas que os chineses podiam, de fato, exercer. Essa relação vai se deteriorar muito rapidamente, essa proximidade vai começar a gerar um sentimento muito negativo lá dentro dos Estados Unidos. Isso tem muito a ver também com o contexto do chamado davinismo social. Muitas correntes filosóficas, ideologias, na época, falavam que existiam raças inferiores e superiores. E os chineses, supostamente, seriam inferiores aos americanos. Portanto, eles não teriam a capacidade de exercer a cidadania americana, de compartilhar das mesmas instituições, das mesmas regras. E por isso, não deveriam estar ali, não deveriam fazer parte daquela região, daquele país, que era algo destinado àquelas pessoas melhores, superiores, que eram justamente quem? Os brancos. Tem muito a ver com aquela lógica de destino manifesto a partir de um excepcionalismo que é fortemente racista, que exclui o outro em detrimento de mim, desse personagem branco, anglo-saxão, protestante. As coisas vão piorar muito fortemente depois do pânico de 1873, que foi uma quebra generalizada da Bolsa lá nos Estados Unidos, que causou desemprego em massa e causou uma recessão econômica fortíssima no país. Com isso, com a ausência de empregos, muitos desses americanos vão olhar para os chineses e falar você é mais uma dessas ameaças, você além de tudo está roubando o meu emprego. Bateu um sininho de 2008 e imigrantes lá nos Estados Unidos? Oi, Trump! Tudo bem? Estou falando com você e com os mexicanos, centro-americanos e chineses também, mas isso é papo para outro vídeo. Então, essa crise, esse pânico de 1873 vai causar um confronto ainda maior com os chineses. É a partir desse momento que não só os chineses, mas vários outros grupos começam a ser marginalizados, começam a ser perseguidos, começam a ser violentados verbal e fisicamente e aí os legisladores começam a buscar alternativas dentro da legalidade, do aspecto constitucional para tentar barrar a entrada desses chineses no país. Algumas iniciativas já tinham acontecido, por exemplo, em 1862, a gente teve uma proibição do comércio Cooley, aquele comércio que eu falei para vocês que tinha intermediários, principalmente a partir de Macau e que traziam, a partir de coiotes, pessoas que se beneficiavam dessa imigração. O tratado que fala isso é o Prohibition of Cooley Trade Act. Eu vou colar alguns aqui porque os nomes são gigantes. em 1862. Em 1868, a gente teve o tratado Burlingame. O nome completo dele eu vou ler porque é impossível. Supplementary Articles to the Sino-American Treaty of Tianjin. Ou seja, era um tratado suplementar que visava regular a própria imigração dos chineses em relação aos Estados Unidos. Esse tratado, veja bem, em 1868, ele foi antes do fim da construção da ferrovia transcontinental em um contexto em que os americanos queriam a livre imigração desses chineses. O que estava ali no tratado Burlingame era, na verdade, algum tipo de regulação dessa imigração e que os Estados Unidos pelo menos tentavam colocar critérios específicos para esse processo. Mas nós vamos ver que isso aí vai mudar. Tanto é que da própria Califórnia vem o deputado Horace Page que vai gerar a lei Page por causa do seu próprio nome. Ele vai propor o seguinte, o Act Supplementary to the Act in Relation to Immigration. A ideia aqui é que houvesse uma proibição de imigração involuntária de trabalhadores chineses e de mulheres para os Estados Unidos. A argumentação estava em torno da questão da prostituição, em torno da ideia de que essas mulheres estavam indo para deturpar os americanos, que era uma ameaça às mulheres brancas e coisas do tipo. De novo, a partir de uma visão estereotipada, negativa e racializada, né? Porque agora a construção dos chineses começou a mudar fortemente. Agora, a construção dos chineses estava muito ligada à ideia de que eles eram um povo que comia coisas estranhas. Alguma coisa está atinando aí para vocês? Que era sujo, que era exótico, aí de novo agora a partir de um viés negativo. As mulheres e os homens, eles eram sexualmente deturpados ou coisas do tipo. Que essas pessoas não tinham condições de professar nenhum tipo de religião. Portanto, é sempre uma construção extremamente negativa. É sempre uma construção que tenta diminuir o outro em relação aos americanos. Ou seja, de exótico, a partir da beleza, eles vão do exótico para o bizarro. Essa construção muito diferente de um para o outro, de acordo com os interesses políticos, econômicos e sociais. Eles ainda tentaram passar um ato em 1870 que, quatro anos depois, foi declarado inconstitucional. Vou ler para vocês esse ato. É o Act to Prevent the Kidnapping and Importation of Mongolian, Chinese and Japanese females for criminal and demoralizing purposes. Veja bem aí de novo uma relação de gênero e racial, né? A ideia de que um ato para proibir a entrada dessas pessoas, de sequestrar essas pessoas, ou seja, um ato para prevenir o sequestro de mulheres para que elas não possam fazer atos considerados demoralizantes ou coisas do tipo, imorais, ou coisas do tipo, né? De novo, uma relação de gênero e raça. Só que, de novo, essa tentativa de ato de lei foi a partir dos estados da Califórnia. E aí a corte, uma corte federal, declarou que os estados não podem legislar sobre questões ligadas à migração porque é uma questão federal. Em 1880, a gente já vai ter um exemplo de como essas restrições vão ficar muito fortes com a aprovação do Tratado Engel. O nome dele maior é o seguinte. O nome dele é Chinese Immigration Act e ele propõe, na verdade, ele vai ser aprovado em 1880, assinado, ratificado pelos Estados Unidos, com a proposição de que os Estados Unidos podem agora regular, suspender e limitar a migração de chineses a qualquer momento em torno da ideia de interesses nacionais. ou seja, a gente precisa construir um muro por causa do interesse nacional. Vai fazendo as conexões aí, isso é importante. Percebem como a ideia do outro vai sendo sempre colocada em torno da ideia de uma segurança? O outro de fora para que eu fique seguro dentro. É uma ideia muito negativa de o outro como ameaça, o outro como invasor, o outro como sujo, feio, exótico, estranho, bizarro. E eu, branco nesse caso, que os americanos brancos, bonitos, interessantes, legais, bem-vindos. E aí, portanto, os europeus, por extensão, todos bem-vindos, adequados, aptos. Essa construção negativa é feita o tempo todo. Essa radicalização vai ganhar muita força agora já no debate presidencial, mais amplo, na esfera federal. E no final de 1881, foi proposta no Congresso americano uma lei que proibisse a imigração total, a entrada total de chineses, com algumas exceções, obviamente, por 20 anos. O que não foi aceito, foi vetado pelo presidente Chester Arthur, tá? E, assim, surreal, né? Mas tinham propostas piores, de 20, 40, de 50 anos de proibição de entrada de chineses. O presidente Chester Arthur viu que ele não poderia bater de frente completamente, que isso era uma questão nacional, que deveria ser, portanto, pautada. E aí vão ser aprovados os chamados Chinese Exclusion Acts, de 1882, e o nome, de fato, é Act to Execute Certain Treaty Stipulations Related to Chinese, de 6 de maio de 1882, ou seja, um ato para regular algumas questões relacionadas aos chineses. Só que é um ato extremamente limitador da presença chinesa, tá? Não só vai proibir quase totalmente a entrada de chineses no país, como vai regular agora quem está dentro do país, todas as pessoas vão ter que fazer um registro específico só de chineses. Essas pessoas têm que andar com o seu passaporte e um documento o tempo todo sobre o perigo de poder ser deportado se não andar com esse passaporte ou se esse passaporte não tiver um documento legível e adequado e, por fim, proibia a elegibilidade de qualquer cidadão chinês de se tornar americano. Ou seja, impossibilitava a ideia de cidadania total aos chineses. Vocês nunca serão americanos, vocês não podem vir, se vocês vierem, vocês serão apenas mão de obra, mas aqui vocês não podem se tornar americanos. O que eu quis mostrar com esse vídeo? Eu quis mostrar pra vocês que a questão da construção do outro, da identidade alheia, é extremamente fluida, flexível e depende de uma série de questões econômicas, políticas sociais, contextuais, históricas. Portanto, quando acontecem certas coisas, por exemplo, uma pandemia surge em um certo país, a gente automaticamente quer tentar achar um culpado, achar um dono de quem foi o erro. Ah, tá vendo? A culpa é daquele povo que come desse jeito, que tem hábito X ou que faz feira de tal jeito. E não é assim. Doença não tem nacionalidade. Elas podem surgir a qualquer momento, em qualquer lugar, isso independe. Isso tá muito ligado à questão de mutações, usos de certos antibióticos, isso tá ligado à questão do consumo, da produção, de maior quantidade. Países que têm uma quantidade muito grande, por exemplo, de frangos, ou de bois, ou de porcos, têm uma propensão maior a poder gerar esse tipo de doença, caso do Brasil, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da própria China, e assim por diante. Tá? Isso não entra muito no critério, é impossível a gente delimitar especificamente um culpado. Não é uma arma biológica, não é nada do tipo. A China não criou isso em laboratório, tá gente? Então, esse vídeo foi para uma reflexão, para mostrar para vocês que historicamente nós temos outros exemplos e tivemos outros processos de racismo em relação aos chineses vindo dos americanos. E para a gente não repetir, tá? Vamos evitar esse tipo de coisa, vamos buscar informação, vamos tentar entender melhor o que acontece no nosso mundo, vamos tentar evitar essa construção negativa do outro, vamos tentar nos aproximar mais a partir da cooperação, de entender melhor o hábito do outro, respeitar esses hábitos, ao invés de simplesmente assumi-los como negativos e assumir que os nossos são melhores que os demais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, fiquem em casa, por favor, esse vídeo aqui é para você, inclusive, passar um pouquinho do seu tempo, espero que vocês tenham gostado e, portanto, se foi o caso, você curte, comenta, deixa seu like, tá? E se inscreve aí no canal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e espera que tem mais vídeo aí, não é porque tem quarentena que a gente vai parar, tá certo? Um beijo, tchau pra vocês! Tchau!